E aí pessoal, o vídeo de hoje eu estarei mostrando como você pode estar aumentando sua velocidade de uma forma natural, sem gastar nada a única coisa que você irá gastar é o seu tempo, tá ligado? Então, antes de estar falando este método eu vou estar falando outro método que é através do VIP onde você irá gastar 7.500 e terá direito a várias coisas e uma das coisas é a velocidade aí também tem munição infinita o próprio VIP, né, que pode ser, sei lá, brinquedo, arma, espada ou algo do tipo, tá ligado? E é isso aí, vamos agora para o método onde você não irá gastar nada apenas o seu tempo Estou aqui no local e vou passar aqui a localização Tá vendo aí? Então, aqui é uma academia, tá ligado? É aqui, ó Tá dizendo que você precisa correr por 15 minutos e dura 7 dias É, 7 dias Então, você vai aqui, ó Deixa eu carregar E pronto, aí você vai ficar aqui por 15 minutos Não tem problema se, sei lá, você precisar sair E aí você sai, ó Aí vai continuar a mesma barrinha Deixa eu carregar aqui um pouquinho Já volto Então, passei mais ou menos aqui uns 3 minutos, tá ligado? Já tá dando para ver a barrinha verde, ó Aí se você precisar sair e tal Você entra de novo, ó Tá de boa A barrinha continua no mesmo local, tá ligado? E é isso aí E, tipo assim, se a gente for parar para pensar Aqui é a forma natural, tá ligado? Tipo, fazendo Praticando, né? É aí O VIP já é É Como se estivesse tomando Um Zen Protein Um As bombas, tá ligado? E é isso aí Não esqueça de estar se inscrevendo no canal, tá ligado? Que é para você não perder nenhum vídeo E é isso aí Compartilha com a galera E deixa o gostei É isso aí Até a próxima Tchau